e fala aí galerinha no canal geminis tudo bem como vocês estão tudo certinho beleza então galerinha gostaria de pedir aí de vocês se inscrevesse no canal lá no youtube.com barra c barra geminis e gostaria de pedir que vocês dêem um like aí pra gente gostaria de pedir que vocês dêem um like nos vídeos pra ajudar a gente compartilhar os vídeos também e se inscreverem no canal aí pra quem não é inscrito e ativar o sininho das notificações aí que vocês vão ficar informados cada vez que tiver vídeo novo vídeos novos né se tiver vídeo novo no canal vocês serão informados beleza é isso aí moçada bom temos aqui também mais algumas coisinhas aí que farão parte de nossos projetos né chegando tá e eu tenho alguns projetos em adamento alguns projetos que eu não conclui ainda e outros que eu já concluí falta uma outra coisinha só pra fazer tá joia mas eu vou gravando os vídeos aí no decorrer pra vocês então essa semana aqui nós teremos muitas novidades aqui no canal tá fiquem ligados aí eu não gravei vídeo aí ultimamente eu por falta de tempo mesmo né pela demanda e obrigado esses projetos aí tá joia então beleza galera vamos ver o que que nós temos aqui ó vou botar uma olhinha aqui vou deixar aqui mesmo vamo 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 Até chegar o que merece Então vamos lá Vou fazer umas coisas aqui Você já deve ter visto isso aqui Já tenho para ter uma ideia do que é Mas tem mais coisas aqui Se não tem mais nada aqui Mas eu acho que não Vou começar aqui com essa criança aqui, tá? Deixa eu somar melhor aqui, galera Só um minutinho, peraí Só um segundinho, né? Aí Deixa eu olhar aqui um pouquinho Olha só que maravilha Olha só que maravilha Nós temos aqui o padrão ar pra cá, ó Rodinha com valota, certo? Olha aqui, teteia Ó Tem um grandeleiro arpa Só tem coisa aqui dentro Ó, grandeleiro arpa Tá? Olha que coisa linda Esse grandeleiro aqui Tá? Olha só Olha só Então tá no vermelho e goia Tá? Da Mercedes Ok Olha que show Branquinha, tá? Ó Padrão da época ainda, ó Tem o Para-choquinho traseiro curto Lanterna Redonda, ó Luzes de posição e lanternas redondas atrás Tá? Bem o padrão Randon mesmo Né? Olha que bacana Olha que show, galera Muito bem pintadinha também, ó Muito bem pintadinha também, ó Tá meio fosquinha, né? Não tem muito brilho Pouco verniz Sei nem se tem verniz aqui Deixa eu ver Olha que show de bola Então essa daqui é Vai ser o meu projeto Tem suspensão, ó Tá? Olha, pneus Muito bem feitos Muito bem pintados Olha só Tudo metal, ó Calata também é metal, tá? Ó Ou é Mas eu acho que não Tá certo? Olha só Tá? Tá uma carretinha ar pra ganileira aí Por cinquenta, tá? Muito, muito, muito bacana Aqui veio um brindezinho, né, ó Tá? Que eu tenho um 712 lá Que não tá com rodas originais, né? Tá com umas rodas lá que não são deles Não são deles Tá? Então se quiser ver o vídeo aí Procura aí Procura aí Que ele tem o vídeo nele aí Tá bom? O único que eu vou dar uma atualizada Provavelmente esse ano Tá vendo? Assim que o cliente eu deixar, né? E aqui são rodas E aqui são rodas do 608, ó Comercedinho 608 Olha só Que bacaninha Traseiras, tá? Ó E a rodinha A árvore, ó Tem empuxada Certo? Ó Ó Olha isso Rodinha árvore, empuxada Pneuzinho de borracha, ó Ó Ó lá Teteia, hein? Olha que show Olha aqui, galerinha Ó Rodinha plástica, tá? E por fim, né? Temos aqui, ó Um piquezinho, tá? De 0,34 Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ó Dizendo a 0,34 Olha aqui Ó Ó Ó Ó Ó Calotinha, né? Dizendo a 0,34 Dizendo a 0,34 Dizendo a 0,34 Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha só Uma caninha Ó Calotinha, né? Pintada já, ó Aparentemente rola essa entrada, ó Aparentemente rola essa entrada, ó Olha só Olha que top E aqui, ó E aqui, ó Calotinha de metal Deixa eu pegar aqui direito Ó Ó Calotinha da época da 0,34, ó Olha que show Ó Deus Olha isso Calotinha de metal, ó Olha só Calenagem, né? Calenagem da 0,34, tá? Metal, tá, gente? Olha aqui Metal Ok? que show em tudo isso é um projeto tá vocês vão ficar sabendo mais para frente Belezeira e as férias aí vai ter muito trampo tá olha que massa Então é isso aí galera eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal gostaria de pedir que vocês ativem o sininho das novidades para que vocês fiquem sabendo sejam informados quando houver vídeos novos no canal tá e gostaria de pedir aí que vocês compartilhem os vídeos avisem os colegas aí para que se inscrevam no canal também Belezinha moçada então é isso aí gente obrigado aí mais uma vez até o próximo vídeo do canal até mais tchau tchau